Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O QUÊ? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Four and a half. Yang, it's all yours. Ohhhh! E tijão!